MÚSICA Me lembra da sua amiga pequena de prata, e só tá querendo me dar Lembra da sua amiga pequena de prata, e só tá querendo me dar Lembra da sua amiga pequena de prata, e só tá querendo me dar Mais uma do DJ Pico Vai dar certo Irmã da sua amiga que falou Que me trombou no Mandela Por favor de ser você terminou E quiser acreditar não E eu falei calma e meu amor Outro grande é Se você me ignorou Pois a mão é foda Você pega o final E eu vou me traçar Por atenção Vigiproduções e eventos Irmã da sua amiga pequena Irmã da sua amiga pequena Irmã da sua amiga pequena Tá querendo me traçar Vigiproduções e eventos Vigiproduções e eventos Vigiproduções e eventos Vigiproduções e eventos